Começou nesta semana no centro de Coroatá os atendimentos aqui no caminhão da Caixa Econômica. Ele chegou na cidade de Coroatá para ajudar as pessoas que se cadastraram no auxílio emergencial. Muitas delas ainda não resolveram a aprovação do seu cadastro. Todo esse trabalho está tendo o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assistência Social. Existem muitas demandas das famílias a respeito do auxílio emergencial por se tratar de um auxílio novo. E a Secretaria, por mais que ela tenha ofertado esse suporte, esse apoio às famílias, a gente observa ainda uma demanda muito grande de atendimento. Então hoje nós temos aqui esse caminhão da Caixa Econômica que está dando suporte a essas famílias nas dúvidas e também na solicitação, na questão da segunda parcela. Então assim, é uma ajuda muito importante e a Prefeitura abraçou de braços abertos aqui o caminhão da Caixa Econômica e tem dado todo o suporte, todo o apoio logístico para que realmente essas famílias possam ser bem atendidas. Elas também estão sendo orientadas quanto às normas, às ações de enfrentamento da pandemia, mas infelizmente a gente observa que nem todo mundo quer obedecer o distanciamento, mas a gente observa que as famílias já usam a máscara, isso já é, a gente já conta como um aspecto bastante positivo. E a Secretaria, a Prefeitura, através da Secretaria, está à disposição das famílias para ajudar aqui nesse momento. A Prefeitura de Coroatá está dando todo o suporte para atender todas essas pessoas. Orientações estão dadas a elas que chegam, ficam logo ali na parte de dentro, onde são colocadas as cadeiras em distanciamento social para que todas elas possam ser atendidas. O Prefeito nos convidou a assistência social para formar uma equipe, para cuidar dessa questão da vigilância sanitária, manter a distância, entregar as senhas e fazer com que não se aglomerem para que não haja problema. Então as pessoas recebem a senha devido à demanda, por exemplo, eles vieram fazer alguma coisa sobre o benefício, auxílio emergencial, aí a gente entrega a senha, a pessoa fica sentada, aguarda ser chamado, e aqui funciona até as 14 horas, entra por aqui, sai ali, é atendido. Quem é a demanda para a lotérica é mandado, quem é a demanda resolvida aqui, resolvida aqui.